Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai, Vitória tá contando tudo esse bagulho lá no quarto. Pronto, não tomei uma mentira? Se fosse mentira, beleza, mas... Ah, é preguiça. Dá um beijinho, seu amigo. Você tem a hora que chegou. Nossa, é me irritou também várias vezes. Aí volta aqui fumando e tá agressando quem? Aí um ou outro é sempre igual. Sim. Eu não vou ficar dando palco pra isso, né? Ai, aí eu não posso ser amiga dos meninos. Vamos lá. Aí você não quer me dar um beijo? Eu não vou ficar dando palco. Eu tô pedindo um beijo pra você. Eu e você. Eu tô com certeza. Eu vou lá, quando eu precisar, eu tô com certeza. Fala aí, então, o que você falou, pra eu saber o que você falou. Falei, pô, das pessoas da casa, tirando já quem eu já fiquei, a única que eu, tipo assim, tenho uma atração é a Luana. Apenas isso que eu falei. Porque, mano, tem várias meninas mais gatas que ela na casa, por exemplo, a Luana, é muito mais gostosa. Vamos lá, eu vou falar exatamente o que ela falou. Existem muitas mulheres, muito mais gatas, muito mais gostosas que a Bifão. E eu queria pegar as outras mulheres. Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Era só eles se sinceram comigo, tá ligado? Não saiu da minha boca, saiu da boca da Luana. Eu acho que ninguém sabe o que a gente tem, de fato. Foi muito off. A gente ficou alguns meses juntos e ficava, tipo, a semana inteira junto. Cara, eu não sabia o que era, então, eu tô te contando. Eu acho que deu um choque, assim. Gostei. O problema não é ela, o Chavo é. Por que ser assim, mano? Só se assiste mais te tocar. Eu sei que você não é o problema, tá? De verdade, eu sei que não é você. Inclusive, chegamos, oi, beleza, tá. Ok, que fica meio que limão, pá, mas assim, a gente sabe que a gente não é o problema. E não é isso, eu nem quero ficar com essa parada. Eu também não. E não é isso, eu nem quero ficar com essa parada.